Olá, meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de saber se a dívida desaparece depois de cinco anos. A dívida não desaparece em cinco anos. O que desaparece é a anotação no órgão. E você vai ter que ir atrás dos prazos que estão no Código Civil, principalmente, sobre prescrição e decadência. De toda forma, a dívida não precisa mais ser exigível, mas ela continua.